eu vou passar agora pessoal a segunda parte da música saudade de matão que é o refrão da música é essa aqui ó a casa 9 a pestaña e é que a nota do sustenido quarta casa quando lá e essa quando a mim a casa 5 de novo e aí 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 e então essa é a segunda parte E aí